Boa tarde camaradas, permitam-me em primeiro lugar só dar a mesa, e em especial o Francisco, que tem uma árdua tarefa pela frente. Tem uma árdua tarefa de liderar os destinos do PS, e tem uma árdua tarefa para criar uma alternativa do governo na nossa região. É um enorme gosto estar aqui na discussão da moção O Novo Futuro. E é um enorme gosto porque ela representa o início da construção de um novo projeto político para os Açores. Eu confesso que o conteúdo da minha intervenção não era aquele que eu mais gostava de ter neste palco. Mas, infelizmente, vivemos numa região que lidera pela negativa os principais indicadores sociais. Somos os piores na pobreza. No abandono precoce da educação. No insucesso escolar. Na violência doméstica. Nos comportamentos aditivos, nomeadamente no consumo de drogas sintéticas. Na gravidez da adolescência. E é em jovens que não estudam nem trabalham. Isto só por si deve nos deixar apreensivos. Isto só por si deve ser o impulso necessário para nos convocar a todos, para desencadearmos uma luta feroz, para deixarmos de liderar pela negativa todos estes indicadores. Não nos podemos resignar. Na certeza de que, se fizermos igual, não vamos ter resultados diferentes. Os Açores viveram durante 24 anos no âmbito de um projeto político, a nova autonomia. Não há nenhum depois deste. O próximo projeto político para os Açores é um novo futuro. E para tal é necessário ambição não aceitarmos, deixarmos apenas a cauda dos indicadores sociais. Mas querermos mais, querermos muito mais, querermos no espaço de uma geração, liderar estes indicadores no país. Isto não pode ser só retórica. Temos que concretizar. E como é que o podemos fazer? Esta é a grande questão. Em primeiro lugar, e como já foi aqui muito bem explanado, uma aposta séria na educação. Uma educação inclusiva que não deixa ninguém para trás. Mas não nos basta ter uma geração fortemente formada, mas depois frustrada porque não encontra alternativas para desempenhar as suas funções adequadas à formação que tem. Por isso, torna-se fundamental apostar num novo modelo de desenvolvimento económico. Um novo modelo de desenvolvimento económico que assente numa estratégia colaborativa e de complementaridade, em que cada ilha possa contribuir com os seus fatores diferenciadores para aquilo que é, quer a riqueza local, quer a riqueza regional. Para que cada ilha possa contribuir para aquilo que a diferencia e que cria efetivamente valor. É isto que nós necessitamos. E que cria valor local e ao nível regional. Numa estratégia de complementaridade, não de competitividade, onde andarmos em concorrência permanente entre ilhas. Não podemos assentar a nossa estratégia no que se uma ilha tem, eu também quero ter. Não. Todas as nossas ilhas têm fatores diferenciadores, complementam-se, e essa é a grande riqueza da nossa região. Temos que ter um novo modelo de desenvolvimento económico, assente na sustentabilidade, capaz de potenciar e modernizar os três setores tradicionais e que são os três grandes pilares atuais da nossa economia. Agricultura, pescas e turismo. Mas isto só não basta. Isto só não basta. Está à prova de todos nós. Nós apenas com esses três vetores não conseguimos tirar a região da espiral de pobreza em que se encontra. E por isto este novo modelo de desenvolvimento económico tem que introduzir um novo pilar. Um quarto pilar. Um quarto pilar que agregue as energias renováveis, o espaço, a biotecnologia marinha, os serviços relacionados com o clima, a investigação científica, o big data e os serviços tecnológicos. E para o fazer é necessário, acima de tudo, coragem, arrujo, visão e ambição. E se há algo que o PS pode urlhar, e é um garante para a população dos Açores, é que não nos podemos esquecer que foi em 1996 que nós desenvolvemos o terceiro pilar da economia nos Açores. O turismo, que até então era inexistente. E esse fator da nossa história joga agora a nosso favor. Se o fomos capazes de fazer para o terceiro pilar, também seremos certamente capazes de fazer para este novo quarto pilar. Necessitamos assim de um novo modelo económico, onde é necessário conciliar o conhecimento, a tecnologia, a descarbonização, a digitalização, o espaço e o mar, como já vos disse. Com uma preservação do território que é determinante para um novo futuro. Teremos que ter um novo modelo de desenvolvimento económico ao serviço das pessoas. Só com criação de riqueza podemos sair da espiral de pobreza em que nos encontramos. E para isto torna-se também fundamental a captação de investimento externo. Se nós temos a capacidade de perceber que aquilo que caracterizava o modelo político, o projeto político de desenvolvimento que nós tivemos para a região no âmbito da nova economia, necessita de ser amplamente renovado, a mim custa-me perceber como é que há pessoas que ainda não entendem que o modelo de 1980 não é um modelo para os nossos dias. E aquilo que nós vivemos hoje é um reprocesso, é fechar os açores sobre si próprio e impedir a captação de investimento. E a captação de investimento externo torna-se fundamental para nós podermos desenvolver a nossa economia. Precisamos de transformar a nossa região numa região atrativa ao investimento, que consiga captar projetos diferenciadores e agregadores de valores para a economia de cada ilha e para a economia regional. E um instrumento fundamental para o desenvolvimento económico de qualquer região, particularmente de uma região insular e arquipelágica como a nossa, é a mobilidade. Só com boas políticas de mobilidade, só com uma mobilidade ao serviço das pessoas, poderemos ter um trabalho fundamental para o nosso desenvolvimento económico e para o bem-estar das populações. E quando falamos de mobilidade, temos que olhar para a mobilidade no sentido amplo. A mobilidade de pessoas, a mobilidade de bens, mas também a mobilidade do conhecimento. Com a inovação a acontecer a um ritmo alucinante, torna-se fundamental construirmos uma agenda para a mobilidade, com objetivos claros. Desde logo, uma elevada conveniência para as pessoas e disponibilidade. Um acesso inclusivo e tendencialmente gratuito. Uma máxima eficiência operacional, com sustentabilidade ambiental, maior conhecimento e inovação. Mas aquilo que infelizmente vemos nos dias de hoje é precisamente o oposto a isso tudo. Eu tinha decidido que a minha intervenção seria apenas sobre o futuro. Que é sobre o futuro que nós estamos a falar e é o futuro que nos interessa. Mas não posso deixar de introduzir hoje um tema que para mim é muito caro, que me tem feito reservar ao silêncio durante os últimos sete anos, mas que hoje não o posso fazer. E trata-se com a acessibilidade aos Açores e o subsídio social de mobilidade. Dei muito trabalho, trabalhamos muito para o conseguir, e conseguimos-o com governos de cores diferentes. Nós, nos Açores-PS, no Governo da República, estava o PSD. E custa-me que hoje ver que os principais prevaricadores do sistema são as duas companhias aéreas públicas, a SATA e a TAP. Ao contrário do que se diz, o problema do desvio orçamental do subsídio social de mobilidade não está nas taxas de emissão das agências de agem. Aliás, essa é uma situação muito fácil de regular. É alterar a lei, acho que o se deve fazer, para moralizar essa situação. Mas o que provoca o verdadeiro desvio orçamental no subsídio social de mobilidade são os preços exorbitantes que a SATA e a TAP praticam nas viagens de e para os Açores. E, caros camaradas, não é aceitável que as entidades competentes, nomeadamente a ANAC, abdique de exercer as suas competências de fiscalização da política tarifária. Não é aceitável que por essa incapacidade sejam os açorianos a pagar. E, se me permitem, vou-vos ler um extrato do Decreto de Lei nº 41 de 2015 que regula o subsídio social de mobilidade. O presente Decreto de Lei estabelece ainda que, sem prejuízo das competências de fiscalização da IGF, compete ao INAC, hoje à ANAC, no que respeita à atuação das transportadoras aéreas nas rotas liberalizadas e no âmbito das suas atribuições de promoção e defesa da concorrência no setor da aviação civil, avaliar o grau de concentração no mercado e a prática de tarifas e de encargos sobre o preço de bilhetes excessivamente elevados, com o objetivo de mitigar eventuais distorções resultantes da atribuição deste auxílio de mobilidade. Caros camaradas, o Estado é incapaz de fazer, cumprir a lei e nós, açorianos, é que temos que pagar. Isto não é aceitável e isto nós não podemos permitir que aconteça. O Decreto de Lei é claro. É evidente, como já tinha oportunidade a dizer, que o atual subsídio social de mobilidade carece de melhorias, desde logo, agilizar e facilitar os reembolsos. Essa é uma questão que todos nós reconhecemos. Desde logo, uma moralização da taxa de emissão. Sente certo, e salvo melhor a opinião, que tudo o que for feito a partir daí só tem um objetivo. Penalizar os Açores e os açorianos. Quer seja no seu direito à mobilidade, quer seja no princípio da continuidade territorial. Que o Governo da República transformem a coragem de prejudicar os Açores e os açorianos em coragem para colocar as duas empresas públicas a cumprir com a sua função e a ANAC a fiscalizar para que, mais uma vez, não sejam os açorianos a pagar os desmandos da República, para que não se destrua o que é efetivamente bom para as pessoas. E se há alguma coisa que é boa para as pessoas e para a mobilidade de todos os açorianos, é o subsídio social de mobilidade tal como ele existe. Mas, as alterações agora propostas, nomeadamente com a definição de um teto máximo, é sinal de total impreparação e desconhecimento do funcionamento do mercado. Porque aquilo que vai acontecer é que as companhias aéreas têm um incentivo para que, logo à primeira saída de preços para o mercado, este preço esteja colado em uns 600 euros e não seja um preço competitivo. E isto nós não podemos permitir porque, mais uma vez, além de penalizar o orçamento de Estado, vai penalizar os açorianos. O preço base vai passar a ser a 600 euros. E isso foi todas as situações que no âmbito da construção do modelo de acessibilidade à região foram todas estudadas e avaliadas pela própria ANARC. Portanto, isto não é nada de novo. E aquilo que está a tentar fazer hoje é um retrocesso e é tapar o sol com a peneira. Porque não vai resolver problema nenhum, apenas vai criar um problema. Vai criar um problema efetivo para a mobilidade de todos os açorianos. E nós não podemos permitir que sejam os açorianos a suportar este custo. Mas, a mobilidade é um bem, a continuidade territorial é um bem que não tem preço. Ainda custar 100 milhões de euros, o custo da falta de mobilidade para o desenvolvimento económico e social da região é muito superior a quaisquer milhões de euros que se possa colocar no orçamento de Estado. E é isso tudo que nós temos que ter em conta e, como disse o Francisco e muito bem, o PS estará na linha da frente para defender o acesso à mobilidade, para defender o subsídio social de mobilidade que os açorianos conquistaram com muito trabalho e que tão bem tem servido o desenvolvimento da nossa economia. Uma boa tarde a todos, bem-haja, um bom congresso. Viva o PS, viva os Açores! E agora convidava o nosso camarada Gerson Bente para... para o nosso